Deputado Alial Machado, um minuto. Convido o deputado Marcelo Freixo para se dirigir à tribuna e logo após o deputado Leú. Deputado Alial, um minuto. Presidente, eu faço questão de falar desse lado da tribuna porque eu estou muito preocupado com a falta de informação que os deputados têm sobre a reforma. Eu vejo muitos discursos contrários e favoráveis e a disputa continua sobre quem é do lado de lá ou do lado de cá. Nós temos que se ater ao texto. E o que o texto demonstra hoje é que uma pessoa que ganha R$ 2 mil, que trabalha por 20 anos, que tem 65 anos de idade, vai deixar uma pensão de R$ 500. O texto atual diz que metade dos homens no Brasil com aumento de 15 para 20 anos do tempo mínimo de contribuição já idosos, com 65 anos de idade, não vão mais se aposentar. É um aumento de 35%, metade dos homens segundo o número oficial do próprio governo. É muito importante se ater a isso e mostrar que 92% da reforma é em cima de quem ganha em média R$ 1.300. Está no texto. Está no texto. Obrigado.